Te dou o meu amor Por que que você faz assim comigo Sabendo que eu não posso te esquecer Eu sempre sofro assim porque te amo Desejo e vou tentar te merecer Você me faz mais forte, minha paz Por tudo isso eu te amo mais e mais Basta só você voltar pra mim Todo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho, te fazer feliz Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim E meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Eu sei que sofro assim porque te amo Desejo e vou tentar te merecer Você me faz mais forte, minha paz Por tudo isso eu te amo mais e mais Basta só você voltar pra mim Todo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho, te fazer feliz Meu coração não cansa de esperar Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim Que meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar